Fala rapaziada ligada aqui no canal Glorioso, eu sou Daniel Nogueira, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre Botafogo, é claro, e um plantão glorioso pra falar sobre a partida de segunda-feira e a lesão confirmada de Rodrigo Pimpão, que teve uma pancada muito forte, ontem a imagem já tinha sido fortíssima quando eu vi aquele lance ontem no clássico contra o Vasco, eu já sabia que seria uma lesão muito complicada e que haveria a possibilidade aí do Pimpão ter se lesionado gravemente e essa lesão hoje foi constatada e foi confirmada mas antes de iniciar o vídeo eu peço para que você se inscreva no canal, deixa o like no vídeo e deixa aí nos comentários se você vai ou não pro jogo da próxima segunda-feira contra o CSA no estádio Newton Santos fica aí se você quer novidade sobre esse jogo mas falando então primeiramente sobre a lesão confirmada aí de Rodrigo Pimpão foi uma lesão no joelho direito e Rodrigo Pimpão ficará fora dos gramados por dois meses como estamos aí quase no final já da temporada resta pouco de mais ou menos dois meses para o final do Campeonato Brasileiro e Pimpão no final do ano já não tem mais contrato com o Botafogo possivelmente ontem foi a última partida do Pimpão com a camisa do Botafogo depois de 2015, depois de 2017 enfim, ontem pode ter sido a última partida de Pimpão como jogador do Botafogo para muitos motivos de felicidade, para outros motivos de tristeza e para alguns simplesmente sem reações no meu caso é sem reações eu até postei isso lá no meu Twitter no canal Glorioso e falei lá sobre a relação de amor e ódio que Rodrigo Pimpão teve com os torcedores do Botafogo durante esse período que ele ficou aqui não estou dizendo que pode ser a última, pode ter sido que é a última na verdade jogo do Pimpão com a camisa do Botafogo mas ao que tudo indica o Pimpão não deve ter o seu contrato renovado para 2020 então ao que tudo indica ontem pode ter sido sim a última partida de Pimpão com o Botafogo então o Pimpão teve um lance aí de amor e ódio com o torcedor do Botafogo em 2017 foi um dos caras do Botafogo na Libertadores tanto é que entrou para a história do clube sendo o maior goleador do Botafogo em competições internacionais foi muito crucial naquela temporada ali mas depois da eliminação da Libertadores, da Copa do Brasil o seu futebol que é marcado pela vontade, pela raça caiu muito de produção e ele voltou a ser o Pimpão que todos nós conhecemos desde lá a época do Vasco então a notícia é essa, o Pimpão teve a lesão confirmada dois meses fora do gramado e provavelmente não atuará mais com a camisa do Botafogo e falando sobre o jogo de segunda-feira o jogo de segunda-feira é muito importante é um jogo de seis pontos e eu tinha até falado também no meu Twitter que o Botafogo tinha que fazer alguma promoção para o estádio lotar não dar os 7 mil de sempre apesar de eu gostar dos 7 mil de sempre porque eu acho que só vai quem é maluco, só vai quem canta, só vai quem vibra os caras que são doidos mesmo mas é importante a gente ter um estádio lotado para a gente poder empurrar o Botafogo a gente abraçar essa casa e fazer com que o Botafogo não tenha risco de ser rebaixado para a Série B em 2020 então a diretoria do Botafogo que já tinha soltado aí o preço dos ingressos o sócio já podia fazer o check-in e hoje pela manhã a diretoria lá os perfis oficiais do Botafogo soltaram a promoção envolvendo aí esse jogo que tanto é muito importante para o Botafogo e a promoção é mulher não paga independente da idade independente se tiver com a camisa do Botafogo ou não mulher não paga nesse jogo contra o CSA além disso, sócios como eu podem levar um acompanhante então vai uma dica aí para vocês se você é sócio e tem aquele amigo que está sem grana que está desanimado de ir para o jogo chama ele para ir para o jogo leva ele como acompanhante assim como eu vou fazer então eu vou deixar mais uma dica para você se você quer ir ao jogo e não tem condição financeira isso é muito importante se você não tem condição financeira de ir para o estádio Newton Santos pagar o seu ingresso me chama lá no Instagram seja no canal Glorioso seja no meu pessoal está tudo aqui na descrição me chama lá para a gente conversar para ver se eu posso te levar como acompanhante mas enfim, se você está afim de ir para o jogo mas nem tem condição financeira para pagar o ingresso me chama lá no Instagram no canal Glorioso ou no meu pessoal para a gente desenrolar isso aí e você acompanhar aí o Glorioso de pertinho então é isso rapaziada espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje é um plantão glorioso aqui falando rapidinho as notícias dessa segunda-feira espero que vocês tenham gostado se inscreve aí no canal deixa o like deixa aí nos comentários se você vai ou não para o jogo de segunda-feira lembrando que esse jogo é muito importante para o restante da temporada do Botafogo vou ficando por aqui um forte abraço Daniel Nogueira isso aqui é Botafogo o que é 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 o que